Música Tenho a impressão que a minha primeira obra, aquela com o propósito do fazer artístico, tem ocorrido quando criança ainda, lá sete anos de idade talvez. Eu estava sentado na porta de casa e avistei a poucos metros um pedaço de tijolo e aquele pedaço de tijolo pela cor diferenciada me chamou a atenção. Levantei, fui lá, peguei e percebi a consistência dele, próxima do gesso, fácil de esculpir. E aí veio aquela vontade de buscar uma faquinha velha que a minha mãe tinha lá na sua cozinha. Peguei aquela faquinha e comecei a esculpir aquele pedaço de tijolo e dali eu consegui elaborar um pé. E aquele pé me instiga até hoje porque ele tem um formato, tinha um formato de um pé de criança recém-nascida, bem redondinho, gordinho, mas as unhas encravadas. E aquelas unhas encravadas, ao mesmo tempo que aquele pé parecendo de uma criança, uma criança e uma pessoa idosa, o que seria aquilo? Isso me instiga até hoje. Eu tenho a impressão que essa provocação vem desde cedo da coexistência das coisas. Esse termo coexistência até apareceu na minha exposição individual em 2010, quando aqui na Galeria Carlo Barbosa e também na Galeria Caetano Veloso, lá em Santa Mara, a gente pôde mostrar um pouco, através da fotografia, já através da fotografia, um pouco da coexistência das coisas. Quando eu saio para a produção artística, há uma motivação, há um fazer, há um fazer me aguardando de alguma forma. Mas sobre o olhar, eu fico pensando, eu falei em auscultar, eu fico pensando como uma grande orquestra diante dos meus olhos, em que uma paisagem composta por diversos instrumentos que estão a tocar. Mas eu preciso fazer um recorte. É como se eu tivesse ali dezenas, centenas de instrumentos tocando, mas eu preciso fazer a minha escolha. Mas é uma escolha consciente, em parte. Ela é inconsciente, em parte. Ela tem uma composição de elementos que a gente não dá conta de dizer o que é exatamente. Mas acontece. Aquilo que você elege como algo que deve estar, parado, na fotografia, na minha cabeça, é um movimento contínuo. É como que a fotografia estaciona, mas não estaciona. E é essa angústia que me faz levar a produzir os áudios visuais, ou a série de cliques, fotografia em série. É a angústia de registrar, é a angústia de recortar, é a angústia de produzir, é a angústia de compor, de juntar, de reunir esses elementos que ausculto, que me tocam. E um diferencial entre a fotografia e o audiovisual, a dinâmica do audiovisual, certamente causa um impacto diferenciado no público. Mas eu não posso estar aqui, ao mesmo tempo, como o público vai reagir. Cada um tem a sua liberdade de impactar aquilo, ao seu olhar, ao seu modo. A minha trajetória artística tem passado, de alguma forma, por trabalhos de juracidória. E tivemos diversas oportunidades em produzir algumas obras coletivamente. Por sinal, a gente editou uma revista de arte aqui em Feira, revista de arte quanta. Ao tempo que também nós temos a participação num grupo de pesquisa em arte contemporânea, que é o Grupo GEMA. Então, os diálogos, naturalmente, acontecem. Juracir já foi convidado para integrar algumas produções do Grupo GEMA, em ações, em eventos aqui no Cuca, ou fora do Cuca mesmo. Então, é natural que as coisas aconteceram e estejam acontecendo. Expedição Terra trata-se de uma obra que Juracidória elaborou, projetou, para a Terceira Bienal da Bahia. Terceira Bienal da Bahia, que conta com Juracir na produção da identidade visual. A marca da Bienal foi Juracir. Então, o tempo que Juracir apresenta a sua obra, ele participa da organização, de alguma forma. Ele também fez essa proposta de Expedição Terra. E o que foi Expedição Terra? Expedição Terra é uma continuação, faz parte do projeto Terra de Juracidória, lá dos anos 80, do início dos anos 80. Juracia adentra o sertão da Bahia, instala esculturas feitas com madeiras das catingas da região, couro, couro de boi, arame, pregos. E faz alguns painéis nas casas, nas casas dos lugares por onde passou. Saindo aqui de Feira de Santana, Santa Bárbara, Serrinha, Euclides da Cunha, Canudos, Cocorobó, o açude de Cocorobó. Em Expedição Terra, Juracir faz esse percurso em caravana e conta com a... Nessa comitiva, e nessa comitiva ele conta com outros artistas, como Caetano Dias, Ícaro Lira, que é de Fortaleza, mas na ocasião, salvo engano, fazendo mestrado em São Paulo, Maxime Malhado e Jorge Lima. Estivemos com Juracir passando por essas cidades e muita coisa aconteceu ao longo dessa viagem, ao longo do percorrer desta caravana. A proposta de Juracir nessa expedição foi recortar o couro das esculturas que foram exibidas na Bienal de Veneza. Ele guardou esse couro daquela ocasião e aqui ele recortou em pedaços de 8, 10 centímetros. Com ferro de marca gado, ele desenhou a marca criada por ele para a Bienal e cada pedaço de couro desse com a imagem da Bienal, Juracir, segundo o seu conceito, devolveu ao sertão aquilo que o sertão sempre lhe deu ao longo de décadas. E por vários lugares por onde passou, ele instalou um pedaço de couro sobre mesas, por onde a gente fez refeições, sobre jardins, sobre plantas, sobre seixos, sobre cocô de bode, pendurados em arbustos do sertão, nas caatingas. E nesse percurso que nós fizemos pelo sertão até Cocorobó, muitas coisas aconteceram que estão em um artigo, melhor, que estão em uma comunicação que apresentei no seminário Canu dos 120 anos. Lá, relato um pouco das experiências vivenciadas pelo artista Jorge Lima nessa expedição. Uma das coisas que relato nessa comunicação é o audiovisual que foi elaborado às margens do açude Cocorobó. Um lugar ressequido, que não tinha chuva, mas de repente começa a ventar forte e de repente começa a chover. Uma sensação de que estávamos ali levando chuva. Mas era uma troca. A gente estava levando, estaria levando chuva e trazendo o quê? Buscando o quê? A expedição Terra foi esse processo contínuo de troca, de interação entre o artista, os outros artistas participantes, o público, que era em torno de 30, mais de 30 pessoas, entre o curador, Marcelo Rezende, o curador da Bienal, Marcelo Rezende, Ana Pato, curadora da Bienal, Marcelo também, diretor do MAM na ocasião, membros do audiovisual da Secretaria de Cultura do Estado, de redação, curiosos. Então era uma comitiva, era uma caravana formada por muitas pessoas que interagiam o tempo todo nesse processo de fazer artístico. Como disse o próprio, o próprio, como disse o próprio Marcelo Rezende, que é o diretor, era o diretor do, que era o diretor do MAM e curador da Bienal. Era um propósito de fazer as pessoas no sertão, as pessoas no Nordeste, participarem da obra, buscar nas pessoas o processo do fazer artístico em termos de co-participação. E isso aconteceu, a gente percebeu de alguma forma que isso aconteceu. Então, as margens do açúcar de Cocorobó, naquele momento de chuva, de ventania, Juraci pega uma capa plástica que foi fornecida pela Secretaria de Cultura, capa de chuva, na capa de chuva impressa as marcas da Bienal da Bahia e o tema da Bienal é tudo Nordeste? Uma pergunta. É tudo Nordeste? E Juraci se debatendo com aquela capa, ora aparece Juraci em escorço, as mãos, a face, um boné azul é típico de Juraci, e aquela capa estendida sobre a face com a marca da Bienal e aquela pergunta é tudo Nordeste e aquilo que meio que sufocando o artista e aquele corpo, aquela mídia humana que é o corpo Juraci nesse debater e entre ele e a natureza a chuva na paisagem que é ressequida aquele plástico aquela coisa artificial e aquele embate que nos provoca a refletir o que é isso uma série de fotografias um ensaio fotográfico que foi convertido em audiovisual e o som tentei trazer de alguma forma aquilo que eu escutava ao assistir Juraci naquele embate com a capa plástica debaixo do vento e da chuva aquela sonoridade do vento aquela sonoridade de sinos tocando de alguns instrumentos tinha alguma coisa acontecendo ali isso reportou um pouco a uma outra obra que eu fiz que foram mil e uma fotografias quando Juraci fez a escultura dele no Campo do Gado obra que incorporou o trabalho audiovisual de Túnez Pinheira estive no Campo do Gado desde cedo da manhã e até as cinco da tarde mil e uma fotos sobre Juraci ou sobre a obra de Juraci a obra em elaboração desde o cavar o chão colocar as estacas e daí surgiu um audiovisual mas lembro disso porque lá por volta das poucos minutos para as cinco da tarde quando a obra já estava ficando pronta eu escutei um som um som diferente mas era um som silencioso eu não via nada mas alguma coisa me chamava a atenção eu até chamei Selma aconteceu alguma coisa aqui Selma é uma esposa de Juraci eu escutei alguma coisa diferente é uma sonoridade muda o perceber da virada naquele instante em que o couro deixa de ser couro a madeira deixa de ser madeira o arame deixa de ser arame o prego deixa de ser prego e se transforma em obra de arte parece que eu tinha ouvido alguma coisa ali algo parecido com o que aconteceu no audiovisual as margens do açude com a corobó uma sonoridade diferente uma música diferente o que aconteceu é uma esposa é uma esposa Obrigado.